E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa do Tom, canal do YouTube focado em desenhos animados e nos episódios 7 e 8 da segunda temporada de Tell House tivemos um incrível aprofundamento no passado, presente e futuro dos personagens. Com certeza se eu tivesse que resumir tudo isso que foi mostrado nesses dois episódios em uma palavra seria desenvolvimento. E isso é um fator que contribui não só para a exploração melhor dos personagens como também do próprio mundo da Casa da Coruja. É sério mano, se prepara porque tem muitos detalhes nesses episódios que por mais que tenham passado rapidamente, simplesmente expandiram e muito o universo da Casa da Coruja. E a gente vai explorar tudo isso nesse vídeo e inclusive montar algumas teorias para conectar tudo isso. O Pai do King, a Maldição da Ida, o Imperador Belos e mais coisas exclusivas que muita gente deixou passar nesses novos episódios. E só para deixar claro, para quem é novo aqui no canal, as nossas análises focam apenas nos detalhes relacionados aos mistérios e segredos da série. Então por mais que eu queira falar muito sobre o relacionamento da Ida, que foi mostrado no episódio 7 e as cenas incrivelmente fofas da Luz e da Amity nesse episódio 8, a gente não vai falar disso nesse vídeo. Mas caso você acompanhe as lives do canal, pode acreditar que a gente vai falar e muito dessas tramas ao vivo, beleza? Dito isso, vamos começar pelo episódio 7, Ida's Requen. Um episódio inteiro voltado para a Ida, com mais informações do seu passado e do seu relacionamento com o Reign, que infelizmente foi capturado e controlado no fim do episódio por meio da sua marca do Coven. E o mais importante disso é que agora nós sabemos que qualquer um que esteja em um Coven está submisso a ter o mesmo destino do Reign. Mas apesar dessa informação ser muito importante, a comunidade da série já teorizava que a marca do Coven tinha essa propriedade. Então não foi algo tão surpreendente assim. Por outro lado, temos uma visão mais clara da expansão dos poderes da Ida graças à sua maldição. É bem nítido que esse poder é uma espécie de anti-magia. Isso porque muitas e muitas vezes nós vemos que a magia proveniente das bruxas e da própria ilha servem principalmente para criar coisas. Já a magia que vem da maldição da Ida tem o poder inverso de destruir as coisas. E cara, esse detalhe vai ser bem importante para uma teoria desse vídeo. Então não esquece dessa ideia da anti-magia, beleza? Outra coisa importante que apareceu primeiro nesse episódio foi uma rápida visão do pai do King, que aparentemente está bem de boa por aí. O que descontrou aquela ideia de que ele estivesse preso no castelo do Belos, como a gente falou em alguns vídeos atrás. Porém, eu ainda gosto de pensar na ideia de que o Belos roubou sim os poderes dele, e por isso que ele parece tão imponente e menos ameaçador do que deveria. Já já a gente volta a falar sobre ele. E bom, não mais é isso que vai ser importante no episódio 7, e eu sei que eu não falei tanta coisa como nos outros episódios, mas cara, a gente tem muito detalhe para falar do episódio 8, porque lá tem muita informação importante. Então vamos deixar de enrolação e ir direto para ele. Esse episódio foi dividido basicamente em 4 partes, a parte do King, a parte da Ida, a parte da Luz, e por fim, o encontro de todas as tramas. E aqui, a gente vai falar principalmente da parte do King e da parte da Ida. Isso porque não tem muita informação relacionada aos mistérios da série nas outras partes, já que tem uma coisa bem mais importante para ser explorada, né? Então vamos começar pela parte do King, onde nós tivemos uma aula bem mais aprofundada sobre os demônios, tanto sua anatomia, como culturas e origens, e eu achei bem interessante a série ressaltar que os demônios surgiram, ou melhor, evoluíram a partir da sujeira da lama do Titã caído. Isso porque desde a primeira temporada que a gente vem discutindo sobre essa evolução dos seres das Ilhas Ferventes nas lives aqui do canal, então foi bem interessante ver isso vindo de um dos personagens. Agora falando de anatomia, eu queria destacar duas coisas. A primeira é que a gente consegue ver muitas formas anatômicas dos demônios no cenário, inclusive do próprio Ruri, olha só que legal! E a segunda é que foi confirmado que alguns tipos de demônios também possuem um saco bilhar, assim como as bruxas, permitindo que eles usem magia, coisa que ainda estava em aberto na série. A gente sabia que alguns demônios mais humanoides faziam isso, mas existia dúvida quanto aos mais parecidos com pets, por exemplo. Ah, e falando nisso, se você prestar atenção no cenário dessas cenas, você descobre que esses demônios que vemos na escola de feitiços, com traços mais humanoides, na verdade se classificam como o quarto tipo de demônio, ou pelo menos uma variação dos outros tipos, os híbridos, que como o próprio nome diz, são os híbridos entre demônios e bruxos. Muito legal esse detalhe! E pra finalizar a parte do episódio sobre o King, temos duas informações importantíssimas sobre ele. Primeiro, que ele não pertence a nenhum dos três tipos de demônios, o que abre margem pra muitas outras teorias sobre a origem dele e do seu pai. E a segunda é que o King tem o poder do grito supersônico, que eu, como fã de Steven Universo, não posso deixar de citar que é muito semelhante ao grito sônico da Pink Diamond, lá da sua irmã Cartoon. E sobre esse poder, é importante destacar que o brilho é bem diferente de tudo que a gente já viu, o que enfatiza ainda mais a ideia dele ser uma espécie bem diferente de qualquer outra antes vista. E claro, é bem fofo ver ele abrindo a boquinha dele desse jeito, né? Pelo meu Deus, que legal! Agora vamos falar da parte mais sombria do episódio, que, meus amigos, mostrou muita coisa reveladora, hein, mano? Fica ligado porque tem um detalhe muito importante que muita gente entendeu errado sobre os flashbacks da Ida. Então, cara, presta atenção porque isso pode acabar explodindo sua cabeça se você não percebeu esse detalhe. Basicamente, nessa parte do episódio, a Ida acaba dormindo graças aos biscoitos batizados do Ruri. E enquanto ela dorme, ela sonha com alguns flashbacks da sua vida. O primeiro é em sua casa, enquanto ela era adolescente. E a gente descobre que ela acabou atacando muito ferozmente o seu pai, que, por sinal, apareceu pela primeira vez nesse episódio. A gente sabe ainda muito pouco sobre o pai da Ida, mas com certeza ele vai ser mais desenvolvido nos próximos episódios. O segundo flashback é da Ida, um pouco mais velha, conversando com o Raine, que está terminando seu relacionamento com ela, por estar se aprofundando no coven do Bardo. E claro, pela Ida não aceitar ajuda com a sua maldição, um momento que com certeza marcou muito a vida dela. E agora, vamos para o terceiro flashback. E é aqui que está o grande segredo. Muita gente, quando assistiu o episódio e viu toda essa cena, destacou muitos detalhes importantes, como o cenário ao fundo, que com certeza não é as Ilhas Ferventes, essa personagem misteriosa que já já eu falo mais sobre ela, mas tem um detalhe que muita gente ignorou. Esse flashback não é da Ida, e sim da besta coruja. Cara, olha só que interessante. Primeiro que esse flashback começa exatamente quando a Ida dá uma cabeçada no monstro. E nesse momento, ela entra nas memórias da criatura que vive dentro dela. Tudo bem que a gente vê a Ida transformada em monstro nessa cena, mas aquilo é algo apenas simbólico. E se você ainda está em dúvida se são ou não as memórias da besta coruja, então cara, é só você prestar atenção no que está acontecendo ali. Basicamente, nós vemos a besta vivendo pacificamente no seu mundo, que é nitidamente diferente das Ilhas Ferventes. Na verdade, esse crânio ao fundo lembra muito mais um monstro derrotado, ou pelo menos enfrentado, pelo pai do King nas ilustrações do castelo. Outro detalhe que comprova essa ideia de ser um lugar completamente diferente do que nós conhecemos, é a cor da grama mostrada no flashback. Isso porque sempre que nós vemos uma vegetação nas Ilhas Ferventes, elas são alaranjadas, e no flashback vemos uma grama bem verde, então esse definitivamente é um novo lugar. Enquanto a besta observava o seu mundo, ela foi capturada por essa personagem, que foi identificada nos créditos do episódio como a Colecionadora, com a voz original da Frida Wolf. A besta tenta fugir, mas não tem escapatória. A Colecionadora sela ela dentro do pergaminho da maldição, que acaba de alguma forma saindo desse outro lugar, indo parar nas Ilhas Ferventes, onde é encontrado por um comerciante, e posteriormente vendido para Lilith. Então, mano, tá bem claro que esse não é o flashback da Ida, e sim a história de origem do monstro que vive dentro dela. Olha só que interessante. E cara, com tudo isso esclarecido, agora nós temos algumas dúvidas. Onde fica esse lugar? É alguma ilha? Esse esqueleto ao fundo é o monstro que o pai do King derrotou? E quem diabos é a Colecionadora? Cara, eu sei que são muitas perguntas, a maioria a gente vai ter que fazer alguma teoria para responder a elas, então vamos por partes. Primeiro vamos pensar no lugar onde esse monstro vivia. Nitidamente, ele é um lugar que lembra muito a estética das Ilhas Ferventes, mas com certeza não é lá. Então, é lógico de se pensar que, de fato, esse lugar seja outra ilha em algum outro lugar daquela dimensão. Mas a pergunta é, é possível existir outras ilhas desse tamanho? Existem outros titãs caídos ao longo do Mar Fervente? E a resposta é sim. No livro A História Não Autorizada das Ilhas Ferventes, o autor fala justamente disso. Nas primeiras páginas, ele descreve o que são as Ilhas Ferventes, e depois fala o seguinte. Ao longo dos tempos, outros ossos monumentais foram avistados nos mares ferventes, aumentando a possibilidade de que muitas dessas criaturas perseguiam o reino do demônio no passado, mas até agora, o titã das Ilhas Ferventes continua sendo o único esqueleto completo conhecido. De onde vieram os titãs? Como eles morreram? Espero que um dia possamos descobrir esses mistérios. Então, mano, com certeza, os exploradores das Ilhas Ferventes encontraram outros ossos monumentais. A gente, inclusive, falou disso na análise dos dois primeiros episódios, então faz sentido, sim, ser uma outra ilha. E seguindo a lógica dos fatos mostrados no flashback, a Beixa Coruja foi aprisionada, mas o seu pergaminho caiu no oceano e foi levado pela maré até as Ilhas Ferventes, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Mas existe uma outra teoria sobre onde realmente seria esse lugar que é um pouco mais viajada, mas que também pode fazer sentido. E eu sei que como vocês gostam de ouvir essas teorias malucas, eu vou trazê-la aqui pra vocês. Essa teoria envolve principalmente um detalhe mostrado no fim do episódio. Depois que todos os problemas foram resolvidos, é mostrado a Luz e a Emity assistindo mais memórias do livro do Philip. A gente vê alguns diagramas que representam como a porta foi construída, além de alguns cálculos relacionados à física espacial do portal, com algumas ilustrações que lembram a ideia dos buracos de minhoca, que é basicamente como a porta mágica funciona. E no meio de todos esses cálculos e diagramas, apenas uma coisa foi escrita. What is in between? O que está no meio? E normalmente, quando a gente vê representações das ideias dos buracos de minhoca, não existe um questionamento do que existe entre os dois pontos. Então, em teoria, talvez entre os muitos cálculos referentes à física espacial do Philip, ele tenha descoberto que não existe apenas duas dimensões. E na verdade, entre o mundo das bruxas e o mundo dos humanos, existe uma terceira dimensão, uma dimensão rica em anti-magia. E nesse lugar, existiria tanto a ilha mostrada no fundo, quanto várias e várias beixas, como a beixa da coruja e o monstro da maldição do imperador. E a maldição do monstro coruja foi parar nas ilhas ferventes após ter caído no mar e passado por um vazamento entre os mundos, até ser encontrada por um dos comerciantes locais. Tá, eu sei que eu tô complicando as coisas muito mais do que deveria, mas ainda assim, é bem interessante pensar desse jeito. Indo mais além dessa ideia, talvez o dia da união entre os dois mundos não seja apenas uma sobreposição do mundo das bruxas com o mundo dos humanos, mas sim o encontro dos dois mundos na dimensão que existe entre eles. E sabe aquele símbolo que representa o coven do imperador? Então, mano, seguindo essa ideia, a gente pode até pensar que ele possui um triângulo no seu brasão justamente pra representar os três mundos que fazem parte do plano do dia da união. Cara, essa teoria é bem viajada, mas é só um dos exemplos das possibilidades abertas por causa desse episódio. E cara, se você gostou dessa teoria maluca, deixa aí nos comentários sua opinião que vai ser bem legal a gente trocar uma ideia. Mas, essa é só uma das teorias desse vídeo. Inclusive, a gente vai desconsiderar essa história de três dimensões daqui pra frente, tá? A gente vai trabalhar com a ideia de serem realmente dois mundos, beleza? Isso aqui foi só uma teoria do vídeo. Agora, deixando toda essa ideia de lado, vamos falar da misteriosa colecionadora que, por mais que a gente não saiba nada sobre ela, é bem fácil fazermos algumas ligações graças ao seu design simplesmente único. O mais nítido nisso é a dualidade que existe na sua estética, onde, de um lado, temos a representação do dia e do outro da noite. E cara, isso é bem interessante porque muita coisa relacionada a essa dualidade existe ao longo da série. Por exemplo, nessa imagem encontrada dentro do livro A História Não Autorizada das Ilhas Ferventes, onde nós vemos bruxos selvagens se submetendo ao sistema de covens propostos pelo imperador. E ao fundo, a gente vê essa divisão do sol e da lua, o que pode ser uma pista de que a colecionadora tem uma participação direta nos planos do Belos. Inclusive, na visão mostrada sobre o Dia da União, a gente vê mais uma vez essa dualidade de dia e noite que acaba se juntando e formando um eclipse. Cara, olha que profundo! Isso aqui é muito profundo! E partindo da ideia de que existe só o mundo das bruxas e o mundo dos humanos, talvez eles sejam representados respectivamente como o dia e a noite, o sol e a lua, e aquele eclipse no Dia da União representa justamente a sobreposição desses dois mundos. Acho que agora a gente está indo pelo caminho certo. Mas se o sol é o mundo dos humanos e a lua o mundo das bruxas, então por que a colecionadora é representada com ambos os símbolos? Bom, talvez porque ela tem uma capacidade única de conseguir trafegar livremente entre essas duas dimensões sem precisar da porta mágica e talvez, só talvez, ela seja quem está por trás do mistério da Creepy Luz. Mano, eu não sei vocês, mas eu acho que isso faz bastante sentido. Todo o design dela mais sombrio, mais dark, lembra muito a Creepy Luz. Outro lugar que mostra mais uma vez essa dualidade de dia e noite é no castelo do King, nos murais que existiam na sala onde ele nasceu, o que pode indicar que ele e o seu pai também tenham alguma relação com o dia da união, mas não da mesma forma que o Bellus. Talvez o pai do King e toda a sua linhagem sejam uma espécie de protetores da dualidade dos mundos, onde a sua função é enfrentar qualquer coisa que ameace a união daquelas dimensões. E foi justamente por isso que o seu castelo foi atacado pouco antes do King nascer porque ele iria interferir nos planos do Bellus de unir as duas dimensões, de unir o sol e a lua. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês porque essa ideia de dia e noite com certeza é vista em vários outros momentos na série, então se você lembra de algum momento que a gente não citou aqui, deixa aí nos comentários porque pode ser mais uma pista para novas teorias, beleza? E bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, foram várias teorias e possibilidades que foram possíveis graças a esses novos episódios, então eu quero ver o que vocês acham aí nos comentários. Tem algum argumento que ajuda em alguma das teorias? Tem algum argumento que destrói completamente essas teorias? Mano, comenta aí embaixo que vai ser bem legal a gente discutir. Não esquece também de deixar o seu like para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e claro, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Enfim galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!